Cadê a galera mais linda de eleitoral? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos em mais um Gabaritando, questão número 5 da nossa sequência de discussões de direito eleitoral. Hoje eu quero tratar de uma questão que foi cobrada pela banca FCC em 2021, que trata sobre a ação de impugnação ao mandato eletivo, abordando a temática, então, efeitos. Quais são os efeitos dessa ação de impugnação? Ela trata de diversos temas, mas busca com mais pujança, vamos dizer assim, tratar desses efeitos. Vamos para a questão? A questão, pessoal, ela começa dessa maneira, vejam. A ação de impugnação de mandato eletivo, letra A, pode ser promovida por candidato, desde que tenha disputado o mesmo cargo para o qual o impugnado foi efeito. Olha só, cuidado, porque a promoção da ação de impugnação mandato eletivo pode ser feita por qualquer candidato. Não há aqui essa exigência, desde que tenha disputado o mesmo cargo, não. Mesmo que derrotado, é possível a propositura de uma ação de impugnação por parte desse candidato derrotado. A letra A está falsa porque ela condicionou. Pode ser candidato, mas desde que disputou o mesmo cargo? Óbvio que não. Letra A, falsa. B, acarreta, se for julgada procedente, a desconstituição do mandato, com afastamento do impugnado do cargo. Maravilha! Esse é o efeito na ação de impugnação de mandato eletivo, se procedente. Ok? Desconstituição do mandato com afastamento do impugnado. Letra B, verdade. C, pode ter como causa de pedir a ausência de condição de elegibilidade ou a presença de causa de ineligibilidade. Não, pessoal. A ação de impugnação ao mandato eletivo é uma ação constitucional. E essa ação constitucional, ela tem algumas características. E uma das características é o seguinte, que essa ação, ela vai ser proposta perante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias e é instruída com ação, com provas de abuso do poder econômico. Então, abuso do poder econômico, corrupção, corrupção ou fraude. Agora, causa de pedir com ausência de condição de elegibilidade ou presença de causa de ineligibilidade será por meio de quais ações? A ARC, que é a ação de impugnação ao registro de candidatura ou o R-SED, que é o recurso contra a expedição de diploma. Tá bom? Letra C tá falsa. D, tem por objetivos a caçação do registro ou do diploma de candidato e imposição de ineligibilidade. Não. Por quê? Caçar registro é por meio da ARC. Diploma, posso impugnar o diploma, ok. Imposição de ineligibilidade, não. Falsa letra D. E, deve ser proposta no prazo decadencial de 30 dias, contados da data da diplomação? Não. 15 dias. Já falei pra vocês, é um prazo decadencial. Errada a letra E. Gabarito da nossa questão é a letra B de Professor Bruno. E aí, gostaram da questão? Me sigam no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Curtam esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.